Prêmio Top Car TV 2024 acontecerá no primeiro dia da FENATRAN. Vai começar a eleição dos prêmios Top Car TV, Top Track TV e Top Moto TV 2024. É a única premiação automotiva com jornalistas de televisão, sites, podcasts e jornais e cadernos impressos de todo o Brasil. O Top Car TV chega este ano à 23ª edição do prêmio Top Car TV, a 9ª edição do prêmio Top Track TV e a 7ª edição do prêmio Top Moto TV. A grande novidade é que os resultados serão apresentados no dia 4 de novembro em cerimônia especial na 24ª FENATRAN, que é o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga, no São Paulo Expo, em São Paulo, capital, com o apoio da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Esta é uma das mais longevas, importantes, sérias e abrangentes eleições automotivas especializadas no país. E este ano, a premiação acontecerá no dia da abertura da FENATRAN, uma das mais importantes feiras de transporte do mundo, o que representa uma grande coroação para o prêmio. O júri para cada categoria já foi definido. São 38 jurados no Top Car TV 2024, 13 jurados no Top Track TV e 7 jurados no Top Moto TV. Todos são especializados no segmento automotivo e realizam testes de veículos nacionais e importados dentro das suas respectivas categorias. No total, portanto, o prêmio conta com 50 especialistas, pois alguns votam em duas ou três categorias. Contamos com a participação dos principais jornalistas e radialistas profissionais especializados em automobilismo do Brasil, possuidores de programas de televisão e rádio, de sites, portais na internet, que produzem conteúdo especializado em vídeo e escrevem em jornais e revistas, explicou Paulo Brandão. No total, esses jurados representam 14 programas de televisão, 43 sites, 39 canais no YouTube, 36 páginas no Facebook, 45 contas no Instagram, 13 programas de rádio, podcast e 13 cadernos de jornais e revistas impressos. Ao todo, são 16 estados da federação que estarão participando desta importante festa de norte a sul do território brasileiro. O comitê gestor do prêmio Top Car TV 2024 é composto por Paulo Brandão, que é o presidente, Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos, Antônio Fraga, Célia Mourgo, Eduardo Godinho, Paulo Cruz, Tarciso Dias e Vitor Pinto. Os prêmios desta edição são O 23º prêmio do Top Car TV é composto de 13 categorias. Melhor executivo de montadora, melhor ação de ESG, melhor carro elétrico até R$ 199.999, melhor carro elétrico acima de R$ 200.000, melhor carro híbrido até R$ 249.999, melhor carro híbrido acima de R$ 250.000, melhor picape até R$ 189.990, melhor picape acima de R$ 190.000, melhor utilitário esportivo até R$ 200.999, melhor utilitário esportivo acima de R$ 201.000, melhor carro nacional hatch ou sedã até R$ 199.999, melhor carro nacional hatch ou sedã acima de R$ 200.000, e o melhor carro do ano envolvendo todas as categorias. O prêmio Top Truck TV 2024 é composto de cinco categorias. Melhor performance empresarial, ou seja, melhor fabricante de caminhões, melhor veículo de carga CNH categoria B, ou seja, que o PTB até R$ 3.500 quilos, melhor caminhão urbano semileve, PTB de 3,5 a 6 toneladas, leve PTB de 6 a 10 toneladas, e médio PTB de 10 a 15 toneladas. Melhor caminhão médio, PTB de 10 a 15 toneladas, ou semipesado, rígido, ou cavalo mecânico, com PTB acima de 15 toneladas. Melhor caminhão pesado, rígido, ou cavalo mecânico, com CMT acima de 45 toneladas, e PBTC acima de 40 toneladas. O prêmio Top Moto TV 2024 é composto de duas categorias. Melhor moto do ano, Street, e a melhor moto do ano, Trail.